Fala aí meninos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo bem, comigo aqui tudo maravilhoso Começando mais um vídeozinho que eu estive dessa vez mais uma vez aqui com o MP3 amigo do Ducote Caçando, fazendo bestiário de Necromancer aqui na tumba de Vampire Crypt de Edron Esse respawn, por incrível que pareça, eu nunca gravei nem de mago É um respawn que eu acho que eu gravei uma vez ou outra aqui e não postei o vídeo Um lugar muito bom pra você caçar de mago, paladinos De paladino eu tenho vídeo aqui, eu tenho certeza, tá? Mas não tinha essa magia agora, eu nem sei que level que eu posso usar essa magia aqui pra paladino Que é uma magia muito próxima a essa, não é exatamente essa magia aqui, tá? E eu comprei esse bonequinho, como todo mundo sabe, pra utilizar essa magia de puxar de perto E agora existe esse lugar que você pode caçar, mais ou menos depois do level 150 Pra fazer bestiário de Necromancer, que é uma coisa que é um dos bestiários mais difíceis Ou era um dos mais difíceis de se fazer enquanto Knight Porque você não puxava o Necromancer pra perto, você tinha que matar um por um, cara E é muito complicado matar um necro por vez, né? E aqui, agora nessa cave, você tem uma cave aí onde você faz em torno de 750 Perdão, desculpa 750k hora de XP Que é uma XP meio que padrão aí Pra esse level 150 até o 200 Só que você faz o bestiário deles aqui Tanto Vampiro, Necromancer, Bonebiche e DS, né? São os bichos que tem aqui nesta cave Então você faz aí 4 bestiários E consegue fazer o de necro Inclusive fazer a task de necro aqui Justamente porque você tem esta magia Molecada, deixa seu like aqui no vídeo Já não falei disso, né? Deixa seu like, faz seu comentário Coloca seu nick aí nos comentários Que você pode ser sorteado pelo Moedas Se cadastra pelo Moedas também E no TV é Play Que são os patrocinadores do canal aí Os links estão no primeiro comentário fixado aqui E se você quiser ver cada vez mais conteúdos de qualidade Ou não aqui no canal do YouTube Você pode virar membro aí também Agora por apenas 2 reais por mês Você vira membro desse canal do YouTube E aí você pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos, tá? Mas seu comentário é muito importante A coisa mais importante aqui desse vídeo É o seu comentário e a sua presença nele, né? Então aproveita e vai em outro vídeo aí Faz um comentário qualquer em algum outro vídeo meu aqui do canal Já deixa seu joinha lá também Porque é muito importante pra mim, fechou? Tamo junto Tem as playlists aí Tanto desse EKzinho também Quanto de outros EKs level 150 Eu vou recolocar alguns vídeos de EK level 150 Em algumas playlists aí Então eu fico esperto, tá? É só você ir lá na aba comunidade Também na aba comunidade tem muita informação que eu posto lá E ali na aba de playlists No final desse vídeo vai ter sempre uns cardzinhos aí E nesses cards tem a playlist de EK E aqui embaixo também Alguns comentários de alguns vídeos Tem essas playlists todas, tá? Então se você quiser saber onde caçar Com o level 150 Aqui é mais uma opção, tá? E também você pode olhar os cardzinhos aí Porque todo dia um cara fala assim MP3, eu gosto muito dos seus vídeos Eu assisto todos Onde que eu caço o level 130? Ô amigão, porra Então você não assistiu todos, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Se você tá perguntando isso Tem 300 vídeos pra EK 130, 150 aqui no canal Esse aqui é um lugar que daria muito bem Pra você caçar no level 100 Se você tivesse essa magia De puxar ao redor do seu corpo Infelizmente Não tem, né? Essa magia foi inserida no level 150 Ela não é perfeita E ela mudou Inclusive eu tenho um vídeo meu Que era pra começar a gravar com essa magia Né? Só que a magia mudou Antigamente ela puxava todos os bichos E ela também puxava Bichos que batiam melee skill Então por exemplo Seu druida ficou trapado ali com o vampiro, né? Você usava essa magia aqui Ela puxava o vampiro que tava em outra pessoa Só que a Cipsoft entendeu que a magia tava muito roubada E mudou ela E depois mudou de novo, né? Acho que já teve duas mudanças Que antigamente se puxava mais bichos de longe E teve aquela vez também Que se puxava os bichos de perto Eu não tenho certeza disso que eu tô falando Eu sei que pelo menos uma vez ela foi mudada Essa hunt aqui, cara Eu estou com crítico e mana na minha espada Né? Por causa do meu skill 105 de club 103, né? Mas mais 2 de loyalty E eu tô com life na armadura E também tô com mana no meu helmet, tá? É... Todos nível 3 Então o custo pra eu fazer esses embilments É de 60k hora Eu fazendo 60k hora Aqui eu pago os embilments Como você pode ver Basicamente essa hunt aqui Ela me dá prejuízo Então eu não consigo me manter no jogo Sem comprar tibia coins Fazendo essa hunt aqui O que que eu sugiro pra vocês sempre? Que vocês upem o bonequinho Fazendo bichar na cave E vai pra próxima Faz bichar na cave E vai pra próxima O que você pode fazer Depois que você libera Wound e Dodge Que são as duas runas principais Você pode caçar Tanto nessa faixa de level 250 Pirrets Boquinha de Feiriste E também Qual é a outra? Glute Bandits Mas aí teria que talvez Ser um pouco mais forte Mas mantém aí As suas runas Ou em Pirrets Ou em Glute Bandits Perdão Ou em Pirrets Ou em Boquinha de Feiriste São lugares bem disputados Então nem sempre dá pra você caçar nesses lugares aí Se você precisar fazer dinheiro Você pode fazer bichar daqui E depois você vai fazer dinheiro Naquela cave lá Pra você manter a sustância aí do seu boneco Lembrando também que você pode fazer as tasks das Warzones E manter o seu boneco Sem gastar nada de vida real aí Você faz as tasks da Warzone Faz as Warzone todo dia aí No level 150 E aí você vai pegando dinheiro Paga a sua prêmio Paga seus embeams E vai caçando Evoluindo seu bonequinho De pouquinho em pouquinho A ideia é que você fique 6, 7 horas Em cada hunt Pra fazer os bestiários delas É mais ou menos O tempo que tá demorando Pra eu fazer os bestiários Da maioria das hunts Neste level aqui Beleza? Alguns lugares eu tenho prejuízo Como nos Minotauros de Aramonde Como aqui por exemplo Em outros lugares você vai ter lucro Não é muito lucro Ainda não vai dar pra você viver de tíbia No level 150 A menos que você fique matando Adept of the Cult E aí você vai ficar pro resto da tua vida aí Matando esses bichos Porque seu boneco não vai evoluir nada Na minha cabeça Quando você está começando o tíbia Ou voltando Eu ia falar revoltando Você tá revoltado com o tíbia Quando você volta de novo Pra jogar tíbia O que você tem que pensar? Que o seu boneco precisa Ou fazer dinheiro Ou fazer XP Ou bestiário Se você não consegue Se em alguma dessas partes Tá desequilibrado Seu boneco não tá evoluindo direito Obviamente cada um faz seu jogo Cada um faz o jogo da forma que quer Que gosta Que ama Que se diverte Principalmente A diversão É muito importante Mas se por exemplo Aqui Eu não estou fazendo dinheiro XP tá baixo Mas tô fazendo bichário Se eu continuar caçando aqui Depois de terminar o bichário Aí eu tô Panguando Certo? Então é assim Terminou o bichário Terminou a task de necro A task de necro Vai me dar uma soulstone Sempre Sempre Você vai matar o bichário E vai ter uma soulstone Então O gasto que eu tenho aqui Ele também é recompensado Com a soulstone Em alguns servidores Essa soulstone tá mais cara Outra tá mais barata Não sei O preço dela hoje em dia Não é mais um item Tão caro Não é um item Tão importantíssimo Quanto é Quanto já foi um dia Eu acho que até Tá bem barato Inclusive Eu acho que nem é tão Considerável mais Essa soulstone Mas de qualquer forma Você vai dropar Então depois que eu fiz O bichário de necro Que é o mais difícil De fazer aqui Você vai pra outra hunt Aqui no andar de baixo Também tem os vampiros Os vampiros Eles também são Os vampiros com os vampiros lords Eles também são Uma hunt Que dá pra fazer um dinheiro Mas nem tanto Quanto nas outras Porque o vampire Dente Ele já fica mais barato E as dusts Pra você tirar Esquinar As dusts do vampiro Demora muito E você acaba perdendo Muito tempo Então não vale a pena Você ficar caçando lá Por dinheiro Pra ficar pegando as dusts E aqui também Não vale a pena Você poderia esquinar Os vampiros E pegar as dusts Eu nem tenho O itemzinho De esquinar os bichos aqui Não compensa Na minha humilde opinião Não compensa Você fazer isso Porque a dust é muito barata A menos início do servidor Início do servidor Tudo bem Mas depois do início do servidor Não acho que vale a pena Então fique aqui Somente pelo bichário E depois vaza E essa magia aqui Que eu queria mostrar pra vocês Ela é maravilhosa Por causa disso Eu já mostrei Alguns outros lugares Como Corruption Broly Também Que é muito bom Pra usar essa magia E pra fazer bichário Mas também A XP Fica nessa faixa E não dá dinheiro Então você tem que lembrar Evolui seu boneco Faz dinheiro em outro canto E se você quiser fazer XP E gastar E ah Peguei o boost do DP Tem lugares também Que você consegue Gastar essa boost do DP Fazendo muita XP Por exemplo Barclays E sei lá Talvez caçando Alguma coisa X4 Tipo Lava Looker Gazer Spectre E alguma coisa do gênero Mas na minha opinião Se você não tem Uma PTX4 Foca sempre em Faz bichário e sai Faz bichário e sai Eu ainda vou trazer vídeos De Dipplings e Insectoides Também Que são muito importantes Pra essa faixa De level aqui E os Orcicults Também Que eu já trouxe Um Orcicult Mas com levels mais altos Acho que nunca trouxe Eu não me lembro Na verdade eu trouxe sim Com o chá de Utobra Tá aí na playlist Pode dar uma olhada sim Eu lembrei Faz um ano isso Utobra Tá pra fazer um ano E faz um ano que eu gravei Mais ou menos lá Pra dezembro do ano passado Eu gravei esse vídeo aí Pode ver O Orcicult também serve Nessa faixa De 750k a hora Tá Dá pra fazer mais experiência Do que isso aqui Dá Fazer o dobro Hero Cave E Cults de Carlin Eu consigo fazer o dobro XP Nightmare on Cryos Inclusive tem vídeo recente Aqui no canal Dá pra fazer o dobro Também em Cia Serpent Dá pra você melhorar Fazer Task Mas também não compensa Muito você ficar Pro resto da sua vida Lá em Cia Serpent Mas Cia Serpent É um lugar que Depois que você pega A runa De Dodge Na Cia Serpent Você consegue ficar lá Por um tempo maior Porque você faz As tasks dela E você pode ficar repetindo Várias vezes a task dela E é muito importante Porque eu pelo menos Aqui nesse boneco Tenho só 3 pontos De Power and Fur E aí com isso É mais fácil Você fazer As mesmas tasks Sempre Porque não tem O que fazer mais Seria Cia Serpent E Medusa Serpente e Pau E Hydra Lá em Banuta Só que aí do level 300 A 400 Eu termino essa task Lá com este boneco Então basicamente Esse é o meu Motos Operantes De você Que tá querendo saber Como caçar Dos 150 Para sempre Esse vídeo aqui É um tutorial Task Bestiário E Power and Fur Basicamente E arrume uma PT Também E arrume uma PT Que goste Se desenvolva E se estabeleça Nas Rands variadas Porque tem várias E tem várias Rands que eu não trouxe Nesse canal Prisão Menos 1 Tem aqui Mas Catedral Menos 1 Menos 2 Menos 3 Lá dá pra você brincar Azura E mano Tem um monte de coisa Também tem umas coisas Aqui nesse canal Que dá pra você Evoluir Então se você Ficar pensando Só no rush Você vai gastar dinheiro Não vai ter um boneco bom Vai ficar mais fácil Você comprar Tem um vídeo aqui No canal do youtube Que eu falo um pouco Sobre isso também Então é mais fácil Você pensar Sempre em montando Seu ecasinho De pouquinho em pouquinho E bom Pra isso aqui Este respawn É maravilhoso Obviamente você não faz Nem grana E a XP não é muito boa Mas você faz um bestiário Que você nunca Pensou em fazer Que vai ser chato Pra caramba De você fazer Algum dia No Rapture respawn Lá pra frente Então acaba Com isso Em 5 horas Agora Porque Essas 5 horas No futuro Serão bem piores Pra você E eu tô falando Isso por experiência Da própria Beleza Então tamo junto aí Compra coins lá no Moeda Se inscreve no Tibia Play Vira membro aqui do canal Faz um comentário Que é muito importante Deixa o seu likezinho Aqui nesse canal Beleza Tamo junto molecada Curte, compartilhe, se inscreve No canal Mas pra todo mundo É muito nóis Tchau, falou Fui